Fala meus amigos palmeirense, o canal Verdão Campeão agora está com a Costro Bem, distribuidor de pias, soleira de mármore e granito, lâmpadas luminárias e refletor de LED para armazém e mercadinho de todo o Nordeste, o melhor preço no mercado, o WhatsApp DDD 819-9851-3724, o link dos caras do Instagram está aí no primeiro comentário fixado, sigam eles lá no Instagram, tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem mais, tem 10, quem não tem, corra atrás! Galera palmeirense, está começando o vídeo das 7 horas da manhã, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal! Galera palmeirense, bom dia para vocês, um ótimo sábado e que Deus abençoe cada um de vocês, meus amigos palmeirense! Galera palmeirense, até que fim, amanhã, a gente pode falar, amanhã tem palmeiras, torcedor palmeirense, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo! Amanhã, o torcedor palmeirense poderá aí torcer e apoiar para que o nosso verdão possa fazer aí uma grande partida e conquistar aí os três pontinhos, que é muito importante para o Palmeiras buscar a liderança do Campeonato Brasileiro. Eu acredito no Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas para isso acontecer, amanhã o Palmeiras terá que ganhar aí do time da Mulambada. Então, galera palmeirense, é o seguinte, o Palmeiras finalizou aí mais um dia de treino nesta sexta-feira. O Palmeiras se movimentou na Academia de Futebol sob os olhares atentos do técnico Abel Ferreira. Para enfrentar o Flamengo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, o técnico português pode escalar o atacante Luiz Adriano. A ideia é promover a volta do atleta e dar confiança para a retomada do seu bom futebol. Olhe bem, torcedor palmeirense, o Abel Ferreira aí vai dar confiança ao Luiz Adriano. Como eu falei aí em alguns vídeos anteriores, a ideia do Palmeiras é recuperar o bom futebol do Luiz Adriano para preparar o jogador aí para as semifinais da Libertadores. De verdade, eu vou torcer muito aí para que dessa vez o Luiz Adriano possa recuperar o seu bom futebol que ele já jogou com a camisa do Palmeiras. É muito importante a volta do bom futebol do Luiz Adriano nessa reta final aí do Brasileirão e da Libertadores. Luiz Adriano, se você quer recuperar o respeito da torcida palmeirense, aproveite essa grande oportunidade que você terá. Você pode dar a volta por cima, só depende de você. Você é um bom jogador, agora basta você querer jogar, basta você querer ter compromisso com a camisa do nosso verdão. Então, Luiz Adriano, aqui no canal Verdão Campeão, vamos passar agora a acreditar aí na sua recuperação. Torcedor palmeirense, se você acredita aí na volta por cima do Luiz Adriano, coloca aí a sua opinião nos comentários. Vamos lá, torcedor palmeirense. Além de Felipe Luiz e Bruno Henrique, Flamengo tem novo desfalque para enfrentar o Palmeiras. O Flamengo terá aí ao menos três desfalques importantes para a partida contra o Palmeiras. Nesse próximo domingo, no Allianz Parque, além de Felipe Luiz com lesão aí na panturrilha esquerda, o atacante Bruno Henrique é outra baixa, já que não se recuperou aí a tempo da contusão na coxa direita. Contudo, na manhã aí dessa sexta-feira, a equipe carioca divulgou que o meia Diego Ribas sentiu aí dores na panturrilha direita. Após as atividades de ontem, e foi aí constatado um endema no local, e o jogador passará aí a fazer trabalhos específicos no CT. Sendo assim, passa a ser aí o terceiro titular que não estará à disposição de Renato Gaúcho para a partida aí contra o nosso Palmeiras. Então, são três desfalques aí importantes no time titular da Mulambada. Felipe Luiz, Bruno Henrique e Diego Ribas, torcedor palmeirense. Será que dá para o Palmeiras aí aproveitar aí esses três desfalques aí, três jogadores importantes aí no esquema tático da Mulambada? Coloca aí a sua opinião, torcedor palmeirense. Galera palmeirense, caminho aberto para o Palmeiras aí tentar contratar o atacante Marinho dos Santos, aonde o Palmeiras já fez até proposta para o jogador. Aonde o Palmeiras quis contratar o Marinho. Teve um tempo aí que a torcida palmeirense pediu bastante a contratação do Marinho. Então, vamos lá. Alvo do Palmeiras, Marinho, já tem data aí estipulada para deixar o Santos. O atacante Marinho não deve aí permanecer no Santos. Após aí Andrés Rueda, presidente do clube aí, confirmar que conversou com um atleta e que está tudo bem. Proposta aí dos Emirados Árabes pode interromper aí a passagem do jogador pelo Brasil. Recebemos proposta sim dos Emirados Árabes. Marinho aí gostaria de ir pela remuneração e sonho, o sonho era esse. Emirados Árabes não era Europa ou Estados Unidos. Mas lá, combinamos de fazer negócio se chegasse uma proposta aceitável. As três que chegaram aí não interessaram ao Santos. Anderson Barro e Maurício Galiota aí conversaram aí recentemente com o presidente do Santos sobre a possibilidade de contratar o Marinho. O diálogo, embora aí superficial, chegou aos ouvidos do jogador. A proposta aí não foi repassada aos empresários e ficou na mesa aí do mandatário Santista que barrou o negócio. Com o contrato até o final de 2022, jogar aí nos Emirados Árabes, agora é a vontade do atacante. Mas, caso o Palmeiras queira negociar com o jogador, o caminho está aberto, torcedor palmeirense. Então, é a pergunta que eu quero deixar aí para o torcedor palmeirense. Ainda vale a pena contratar o Marinho? Você, torcedor palmeirense, gostaria de ter o Marinho aí para a próxima temporada? Coloca aí a sua opinião, torcedor. Já foi sonho da diretoria do Palmeiras? Não sei se hoje ainda é. Não sei se, com essa queda de rendimento aí do Marinho aí nos últimos meses, eu não sei se valeria a pena contratar o Marinho para a próxima temporada. Já mostrou aí que é bom jogador, que jogou muita bola no time do Santos, mas, sinceramente, para a próxima temporada, onde tem um planejamento aí enorme de trazer grandes jogadores, eu não sei. Mas quero perguntar a vocês aí se seria uma boa torcedor palmeirense. Então, vamos agora ouvir a voz do torcedor palmeirense aqui, que diariamente tem voz e vez aqui no canal Verdão Campeão. Então, vamos lá. O primeiro áudio de hoje é o grande Claudemiro. Claudemiro, um grande abraço para você. Vamos lá. Oi, meu amigo Real, tudo bom? Meu amigo, meu placar aí, de meu palpite do placar, domingo aí, é 2x0 Palmeiras. Um gol de Dudu. Entendeu? E vamos quebrar esse tabu, essa imprensa gambá suja, que dá raiva, cara. Eu estou aqui de Covid e eu estou isolado aqui na quarentena, sabe? Aí eu fico assistindo todos os canais, todos os vídeos que saem, mas essa imprensa gambá é triste. Meu amigo Claudemiro, um grande abraço para você. Olhe bem, meu amigo Claudemiro. Se Deus quiser, aí vai dar tudo certo para você aí na sua recuperação e logo, logo aí você vai estar bem aí recuperado aí dessa doença aí terrível, né, meu amigo? Mais um grande abraço aqui do GE do canal Verdão Campeão e quando você estiver bem aí, manda um aviso aí que se Deus quiser, vai dar tudo certo. E amanhã aí, vamos sim ganhar aí da mulambada, se Deus quiser. Então, valeu aí meu amigo Claudemiro, boa recuperação aí. Tamo junto e é nóis. E vamos para o próximo áudio, é o Antônio de Arassatuba. Vamos lá. Boa noite, Gio. Aqui é o Antônio de Arassatuba. Eu estava vendo seu comentário aqui. Gio, Gio, eu também acho uma boa, eu também acho, viu? Não é uma boa o Palmeiras contratar o Daniel, não. Porque o Daniel, que nem você falou mesmo, ele é identificado com o São Paulo. E quando já pensou, se joga Palmeiras em São Paulo, o que ele vai fazer? Hein? Já pensou? A gente tem que pensar tudo nisso daí também, né? Porque de repente, e aí? Né? Aí é complicado, hein? E eu estou com você, viu, Gio? Eu não contrataria o Daniel Alves, não. Boa noite, Gio. É nóis. E aí, do sábado e domingão, hein, Gio? Nós estávamos juntos, hein? Para mim, dois a um Palmeiras, Gio. Em cima deles. Nós vai ganhar. Falou, Gio. Um abraço. Valeu aí, meu amigo Antônio de Arassatuba. Um grande abraço para você. Tamo junto. E é nóis. Pois é, eu também não contrataria aí o Daniel Alves. Para mim, já está numa idade aí. No São Paulo, não mostrou aí ser esse grande jogador. Apesar que na seleção, ele se torna aí outro jogador lá, né? Mas no Palmeiras, não seria se seria uma boa contratação. E o palpite dele aí é dois a um Palmeiras amanhã. Se Deus quiser, meu amigo Antônio. Vamos lá para o próximo áudio de hoje. É o torcedor aí, João Bernardino. Vamos lá. Bom dia. Boa noite, Jean. Eu sou de Tumbiara, João Bernardino. E sou palmeirense desde quando nasci. Agora, estou vendo a reportagem aí do Daniel Alves. Estão tentando contratar ele para o Palmeiras. É um ótimo lateral, apesar da idade, mas joga bem ainda. Se Deus quiser, que dê certo. Lateral direito, muito bom. Nosso Palmeiras aí, o palpite para o Flamengo. Dois a zero, Palmeiras. No domingo, se Deus quiser. Valeu aí, meu amigo João Bernardino. Um grande abraço para você. Tamo junto e é nóis. Olha aí. São opiniões diferentes, né? Para mim, não seria uma boa. Mas para o João Bernardino aí, seria uma ótima contratação. Torcedor palmeirense. A contratação do lateral direito, Daniel Alves. E o palpite aí é dois a zero, Verdão. Ótimo palpite aí, meu amigo João Bernardino. Tamo junto e é nóis. Vamos para o próximo áudio. É o torcedor palmeirense aí, Elvis. Vamos lá. Oi, Jean. Boa tarde. Aqui é o Elvis de Pirapola, do Bom Jesus. Esse ano, pode contar. Palmeiras não vai ganhar nada esse ano. Com esse time horroroso que está aí. Enquanto o Palmeiras não fizer uma limpeza geral, tirar esse jogador daí, o Palmeiras não vai para frente. Um abraço aí. Elvis daqui de Pirapola, do Bom Jesus. E eu não estou muito confiante na Leila Pereira, não, viu? Um presidente do Palmeiras, não. É a minha opinião. Sei lá. Enquanto não fazer uma limpeza no time do Palmeiras, o Palmeiras esse ano não vai ganhar nada. Nada, nada. Ele não contrata, não faz nada. E quem sofre com isso é o torcedor. Um abraço. Valeu aí ao amigo Elvis. Um grande abraço para você. Tamo junto. E é nóis. É a opinião dele, né? A gente tem que respeitar aí a opinião aí do nosso amigo Elvis. Mas está pensando muito negativo, né? Que o Palmeiras não vai ganhar nada esse ano. E não está confiante aí na Leila Pereira na próxima temporada. É a opinião dele. É assim, eu concordo que tem que sair aí muitos jogadores do Palmeiras aí para a próxima temporada. Só que nesse momento ainda não dá. Se era para sair muitos jogadores, era no começo da temporada. Agora temos que apoiar e acreditar aí para o restante da temporada. Eu acredito muito que o Palmeiras pode ser campeão nessa temporada. E eu, na minha opinião, eu estou bastante confiante. Eu acredito muito que a Leila vai fazer aí um ótimo trabalho na gestão aí da Leila Pereira. Mas respeita aí a sua opinião. Tamo junto. E é nóis. E vamos para o último áudio de hoje. É o Alexandre de São Paulo. Vamos lá. Boa tarde, Jean. Aqui é o Alexandre da cidade de São Paulo. Palmeirense. Assiste o seu canal todos os dias. Vamos para cima dessa mulambada aí, porque a gente não aguenta mais empatar e perder para esses mulambos, não. Pelo amor de Deus, vamos tomar uma atitude nesse time do Palmeiras aí. Antigamente era para o Corinthians, pedia muito para o Corinthians. Depois veio o São Paulo. Aí agora o Flamengo, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Esses palmeirense aí jogam... Eles têm futebol para mostrar o futebol, rapaz. Por que que fica com essa palhaçada de ficar tocando bola para o goleiro, recuando bola para o goleiro? Parte para cima dos caras, meu. Arrebenta os caras, vai para cima. Não dá sossego para o goleiro, não, pelo amor de Deus. Chuta, chuta, bola de longe. Arrebenta os caras, meu. Massacre os caras. Para com essa mania de ficar jogando bola para trás, de ficar recuando bola para o goleiro. E fazer aquele joguinho idiota que Marco Rocha faz. Aqueles lances por cima, que nem que está jogando futsal. Para! Você não está jogando futsal, não, meu. Joga bola, caramba. Arrebenta com o adversário. Futebol vocês têm, vocês só querem ganhar, pô. Como é que ninguém vai se interessar por um time desse? Para! Meu amigo Alexandre de São Paulo, seja muito bem-vindo aqui no canal Verdão Campeão. E o seu áudio aí, só posso aplaudir aí a sua opinião. Eu concordo plenamente com tudo que você falou. Só depende deles. Eles terem vontade de jogar aí, para poder ganhar desse time do Flamengo. O Internacional aí, que tem um time inferior ao time do Palmeiras, com vontade, com raça, ganharam do Flamengo. Porque o nosso Palmeiras, que é melhor do que o Internacional, não pode ganhar do Flamengo e mais dentro da nossa casa. Então, só depende dos jogadores do Palmeiras aí, que a vergonha é na cara e joga a bola. Então, é isso que o torcedor palmeirense espera do nosso Palmeiras amanhã. Então, galera palmeirense, a gente vai ficando por aqui, agradecendo aqui a participação de todos vocês. Um ótimo sábado para vocês. E amanhã, até que fim, depois de duas semanas, vamos poder aí torcer e apoiar para o nosso grandioso Palmeiras. E esperamos uma vitória, né? Esperamos aí a volta do Palmeiras com a vitória. O torcedor palmeirense aí merece essa alegria. Queremos ganhar do Flamengo aí, quebrar aí esse tabu aí de dois anos e meio aí, sem vencer a mulambada. O torcedor palmeirense merece essa vitória aí contra o Flamengo. Então, jogadores, joguem muita bola amanhã, corra muito e joga como se fosse uma final. Porque a vitória contra o Flamengo será muito boa aí para o time do Palmeiras, dar moral e ganhar bastante confiança. Então, galera palmeirense, um grande abraço para vocês. Tamo junto, um ótimo sábado. Fica com Deus e avante palestra. Fui! É nóis!